Então, vamos agora falar da audição. A audição, ela permite que nós consigamos ouvir, perceber o que tem no nosso ambiente. Como é que funciona isso? A audição, além de permitir que a gente escute os sonhos, ela também é responsável por nos dar equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Olha só. O nosso ouvido, essa parte da audição, ela já mudou de nome algumas vezes. Então, olha só. Isso aqui que nós chamávamos antigamente de orelha, depois virou pavilhão auditivo, agora virou pavilhão da orelha. Isso. E esse pedacinho aqui do canal até o tímpano, nós antigamente chamávamos de ouvido. Aí depois passou a se chamar de orelha externa, tá? Então, a orelha externa, ela é formada pelo pavilhão, por esse canalzinho e vai até o tímpano ou membrana timpânica, que é uma membrana muito fina que vibra muito devagarzinho, de acordo com o som. Ela capta esse som e vibra. Quando ela vibra, ela transmite isso pra dentro. Ela é uma membrana muito sensível. A gente tem que ter cuidado, principalmente com música alta, fone de ouvido, porque se você sobrecarrega o tímpano, ele tanto fica, que ele começa a ficar meio flácido. Você começa a perder um pouco da audição, porque ele tá aqui, vibrando. Ele é uma membrana. De tanto ele vibrar, daqui a pouco ele tá mole. E aí, essa vibração que transmite o som até chegar ao nervo, fica ruim. Então, músicas muito altas, o excesso de som pode danificar o tímpano. Esse canalzinho aqui, ó, ele é cheio de cera e pelinhos. E são pra ficar ali quietinho. Isso é uma proteção contra água, micro-organismos. É uma barreira contra agentes externos. Então, o cotonete, ele foi feito pra gente limpar as curvinhas, né, do meu pavilhão. Apenas isso. Essas curvinhas, ó, do nosso pavilhão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A curvinha daqui, do que nós chamamos de orelha, tá? O canal não é pra botar cotonete, porque se tiver aqui cera, qualquer coisa, primeiro que se você tirar essa cera, você tira a proteção. Segundo, você pode empurrar essa cera lá pra dentro. E terceiro, você pode causar uma lesão no seu tímpano. Então, o cotonete é só pra limpar do lado de fora. Quem limpa aqui dentro, se for necessário, é o otorrino, né, o médico que estuda pra isso. Bom, aí a gente chega na nossa orelha média. Então, nós temos aqui, a nossa orelha média, ela é formada por três ossinhos bem microscópicos. Martelo, bigorna e estribo. Então, aqui, ó. Eles têm esse nome porque eles se assemelham a essas figuras. Então, quando o tímpano vibra, olha só, o martelo tá coladinho no tímpano. Quando o tímpano vibra, por conta do som que ele captou, ele vibra esses três ossinhos minúsculos e sensíveis, que também vibram, batem um no outro. Essa vibração, ela chega, então, até aqui, ó. Essa região da cóclea, ela vibra. Essa região que tá aqui em azul, na nossa orelha interna. Essa região, ela é cheia de um líquido. Esse líquido vibra também, movimenta com essa vibração desses ossinhos. E aí, ela, então, ativa esses nervos. E aí, essa vibração que nós sentimos que entrou aqui, foi transmitida do tímpano, para os três ossinhos, os três ossinhos para essa área, em azul, da nossa cóclea, faz com que vibra, ou seja, o som vai passando e, por fim, vibra os nervos. Essa vibração é transmitida para o cérebro. E aí, o meu cérebro interpreta essa vibração e forma o som. E nós vamos, durante a vida, aprendendo a interpretar esse som, né? Nós vamos aprendendo que oi, esse som que a gente escutou falando oi, é um comprimento, né? A gente escuta que o som que vocês falam hi, em inglês, é um comprimento. A gente vai aprendendo, a gente vai escutando esse som, a gente vai aprendendo esse som. O que que houve hoje? A gente vai aprendendo esse som e nós vamos memorizando esse som, né? Meu sistema nervoso interpreta e guarda. E ele vai, nós vamos aprendendo o nosso vocabulário. Isso aí a gente vai ver depois em fonação, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essas vibrações, as ondas sonoras, o som, ele vem em ondas, né? Se nós pegarmos, existe um instrumento chamado de apasão. Quando a gente bate, ele fica fazendo esse movimento, faz um barulho. Por quê? O som, ele é uma vibração, vibração sonora, ondas sonoras. E ele vem, vibra, né? Bate no meu tímpano que vibra, bate nos meus ossinhos e vibra essa minha região da orelha interna. Aqui dentro tem o líquido que também vibra e essa vibração é captada pelo nervo e interpretada pelo meu sistema nervoso. Bom, cheguei ao som, tá, Carla? Mas você falou com uma coisa de equilíbrio, falei. Aqui, ó, onde nós temos os canais semicirculares ou janela do vestíbulo, essa região aqui, também tem um líquido. Essa região aqui, ela é chamada de labirinto. E esse líquido, ele interpreta a nossa posição. Se eu estou em pé, ele manda, ele tem contato com o nervo, ele manda pro meu cérebro a informação de que eu estou em pé. Se eu estou deitada, ele manda essa informação. Se eu abaixo a cabeça, ele também manda essa informação. Então, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Por isso que quando a gente roda, a gente roda, 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 fica tonto. Por quê? Esse líquido também roda. E o meu cérebro recebe essa imagem. Ou seja, eu não estou parada num ponto fixo. Eu fico tonto. Porque o meu cérebro vai fazer isso também, tá? Então, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Existem pessoas que têm uma inflamação nessa região chamada labirintite. Que elas ficam tontas, ficam enjoadas. Elas têm a sensação que vão cair. Se elas viram a cabeça muito rápido, elas perdem o equilíbrio, tá? Por conta desse processo nessa região. Outra coisa. Aqui nós temos a tuba auditiva. A tuba auditiva, ela liga o ouvido com a faringe. Por isso que, às vezes, quando a gente tem uma infecção de garganta, uma inflamação, dói o nosso ouvido. Por quê? Isso pode chegar até aqui. Outra coisa importante. Qual é a função dessa tuba auditiva? A tuba auditiva, ela vai tirar o excesso de ar que faz pressão aqui. Por isso que, quando a gente anda de avião, a gente fica mastigando chiclete. Quando você mastiga o chiclete, que você faz esse movimento, isso aqui, que tem ligação aqui, ó, com a faringe, né? Eu ligo. Não sei se vocês conseguem ver no filme. Esse pedacinho aqui, eu vou mastigando e fazendo movimentos. Eu tiro a pressão, porque isso aqui também tem ar dentro. Eu tiro essa pressão. Quando eu tiro essa pressão, eu diminuo a dor no meu ouvido, tá bom? Então, a tuba auditiva tem essa função, controlar a pressão, tá certo? Bom, vamos ver, né? E aí, então, a gente agora, ó, falando do excesso do som, tá? Então, agora, eu vou encerrar aqui e a gente vai fazer pra casa o dever, tá? Mas eu só vou corrigir as questões quando a gente terminar tudo, tá? Eu vou botar lá nas instruções o dever de casa, tá bom? Beijo! Beijo! Beijo!